Fala galerinha, aqui quem tá falando é o Ronald do departamento comercial da Polo Trailer. Esse vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das possibilidades de financiamento de trailer e motorhome. Tem uma visita aqui de uma amiga, de uma cliente nossa, ela e o esposo dela possuem um trailer da Polo. E a Juliana, uma consultora financeira, vai passar algumas dicas pra gente, não vamos Ju? Vamos lá! Legal! Pessoal, olha só, antes de passar a palavra pra Juliana, eu quero passar pra vocês o seguinte. Muita gente liga aqui na empresa perguntando a respeito, Apolo, como que vocês financiam um trailer e um motorhome? O pagamento pode ser à vista, normal, existe até algum nível de desconto pra quem faz o pagamento antecipado, mas o modelo padrão de financiamento é o financiamento com parcelamento durante os meses de fabricação, que pode ser de até 10 meses no caso dos trailers e em até 12 meses no caso dos motorhomes. E depois disso, a gente pode parcelar mais um pedaço da montagem no cartão de crédito em até 6 vezes sem juros pós-entrega ou em até 10 vezes com juros pequenininhos. Então, isso é um jeito muito legal, é o jeito que 95% dos nossos clientes, 98% dos nossos clientes compram, que é parcelado durante os meses de fabricação. Também existe uma dúvida, Ju, que muita gente liga aqui perguntando a respeito de consórcio. Vocês aceitam carta de consórcio? Sim, aceitamos, tem diversos trailers sendo vendidos através aqui de consórcio, tá? Mas hoje, eu tava batendo um papo aqui com a nossa amiga e cliente aqui, a gente tava batendo um papo a respeito de possibilidades de acesso, e a Ju veio trazer a ideia do crédito consignado. Ela trabalha, é uma agente financeira, trabalha com crédito consignado, que é direcionado pra aposentados, pensionistas e servidores públicos. Ju, obrigado por você estar aqui conosco. Apresenta pros nossos clientes um pouquinho como funciona a ideia do crédito consignado e do FGTS. Tem alguma coisa do FGTS também? Como que funciona um pouquinho disso? Muito interessante. O crédito consignado hoje, ele tá muito em alta no mercado justamente por causa da taxa de juros pequenininha. Legal. Então, o funcionário público que tá ativo no mercado, o aposentado, o pensionista do INSS, até mesmo os servidores públicos que já estão aposentados, tem essa possibilidade com taxa de juros muito pequenas. Esse desconto, ele vem diretamente na folha de pagamento, não requer avalista. Que legal. O bem não fica alienado. Nossa, não fica alienado. Ou seja, você pode trocar o bem, não precisa se preocupar com a alienação do trailer do motorhome. Não precisa. Comprei um trailer, achei pequeno, vou pro motorhome. Faz a troca. Faz a troca, sim. Continua pagando o valor do financiamento. Exatamente. E Ju, em quantos meses que é possível fazer esse financiamento através de crédito consignado? Então, no crédito consignado, a gente consegue fazer um parcelamento de até 120 meses. 120 meses. Então, o cliente tem o sonho de ter um motorhome ou trailer, tá aí a possibilidade de realizar esse sonho. Já se aposentou, ou tá querendo se aposentar, ou tá na ativa ainda, né? Mas, olha, Ju, eu vou falar uma coisa pra você. Não vamos nessa linha de aposentadoria. Eu comento muito com os clientes aqui da Polo, não vamos esperar se aposentar pra ter um veículo de recriação. Eu comprei o meu primeiro trailer, quem me acompanha no meu canal Bora Pro Camping, eu comprei o meu primeiro trailer aos 35 anos de idade e trabalhando nos finais de semana na estrada. Vocês também, você, seu esposo, seu filhinho, vocês estão nos finais de semana na estrada, então não precisa esperar se aposentar. Mas, o crédito consignado é uma baita vantagem pra quem está aposentado ou pra quem está na ativa servidor público. Servidor público. Ah, e tem mais uma possibilidade. Pra quem não é aposentado e nem servidor público, e é funcionário CLT normal, que tem contribuição de FGTS mensal, e tem um saldo legal lá, independente do saldo, você pode usar esse saldo que você tem lá também pra fazer a aquisição do motor home ou do trailer. Que legal. Então, o cliente tem um saldo legal lá, já comprou a casa, né, porque a prioridade é a casa, geralmente, então, comprou a casa, mas sobrando lá um dinheirinho, o cliente não vai precisar pagar nada do que ele retirar do FGTS, porque o banco, ele cobra diretamente do saldo do cliente, então o cliente não paga a parcela. Então, a gente faz a antecipação de alguns dos anos do FGTS, o dinheiro vai pro cliente, o cliente faz o repasse pra Apollo, e todo mundo sai feliz. Ju, o mais importante, então, esse vídeo aqui, ele serve pra contar pra vocês que é possível sim, tá? Comprar um trailer em um motor home não é um sonho tão distante, tá? Existe aqui o parcelamento, mais uma vez, direto com a Apollo, tem consórcio, tem o crédito consignado, então, você que tem dúvida, pessoal, a Ju é uma querida amiga nossa, tá? Se você tiver dúvida, quiser ligar aqui pra mim, pro nosso departamento comercial da Apollo Trader, a gente entra em contato com a Ju, te coloca em contato com ela, se você tem a tua empresa de financeira, os teus parceiros, não tem problema, a Ju aqui hoje tá dando uma dica pra gente de compra, mas sabem que podemos contar com ela, e você pode contar com a Apollo Trader pra te ajudar a realizar esse teu sonho. Você quer, você pode, né, Rô? Adorei, adorei a frase. Pessoal, um forte abraço pra todo mundo, aí Ju, obrigado aí pela ajuda. Valeu. Muito bom. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí